A maioria da galera que tem TDAH, ele tem uma percepção de tempo diferente. O profissional específico, inclusive ele já foi em alguns podcasts aí, ele explicou o que acontece neurologicamente falando, mas a nossa percepção de tempo, ela só é um pouco deturpada. Então o que acontece? Eu vi alguns testes que foram feitos, que é muito interessante. Tipo assim, colocam numa sala, sem relógio, sem nada, uma pessoa sem TDAH, e numa outra sala idêntica, uma pessoa com TDAH, sem relógio, sem nada. Eles falam pras duas pessoas, ó, saiam daqui a 20 minutos. Tipo, quando você sentir que passou 20 minutos, pode sair da sala. A pessoa que não tem TDAH, ela geralmente sai ali nos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Quem tem TDAH sai muito longe, pra frente ou pra trás. É tipo assim, era pra sair com 20 minutos, sai com 6 minutos. Olha! Ou era pra sair com 20 minutos, sai com 30, 40. Caramba! Então assim, é só percepção de tempo. E isso atrapalha muito. Atrapalha muito, porque o que acontece? Eu sei quanto tempo é um minuto, eu sei quanto tempo é um segundo. Só que quando a gente vai escalando, a projeção é toda errada. Entendeu? E a gente não percebe isso. Então, por exemplo, hoje, ó, pra gravar esse podcast. A gente tá gravando, a gente começou a gravar aqui às 8. Eu te mandei mensagem, era umas 6 horas, eu acho. Falei, tá tudo certo pra hoje? Você falou tudo certo. Então, tipo assim, 6 horas, eu já tava, eu vou participar do podcast, eu vou me preparar. Só que ainda é 6 horas. E aí, o que aconteceu? Aí eu fui tomar banho, fui a um mar aqui, lugar pra mim gravar e tal. Quando eu fui ver, eu ainda não tava pronto. Já era 3 pras 8, e você falou, e aí? E eu, já passou 2 horas. E, então, é tipo assim, sendo que na minha cabeça, passou 20, 30 minutos, não passou 1 hora. Entendeu? Olha. E isso é muito ruim, muito ruim. Porque aí, o que acontece? Foi a vida inteira chegando atrasado em escola. E é muito estranho, porque era, tipo assim, eu tinha uma professora que ela gostava muito de mim e tal. E ela chegava em mim, assim, ela puxava de canto e ela falava assim, Tiago, mas que hora você acorda? Aí eu acordo e tal. Aí ela, se você tá chegando meia hora atrasado, acorda meia hora antes. E aí eu acordava meia hora antes. E eu chegava atrasado. Aí chegou uma hora que era, tipo assim, eu tava acordando muitas horas antes. E lembrando que eu ficava muito cansado, porque eu tinha que dormir bastante. Aí eu tinha que acordar muitas horas antes. E eu chegava, às vezes, em ponto. Porque o processo de você tomar banho, escovar os dentes, tomar café, se arrumar, ir pro ônibus, automaticamente o meu corpo, ele fazia, tipo, não tem tempo, tem tempo. Nossa, é que você fica falando, a gente fica se vendo também, né? Em várias coisas que você tá falando, a gente fica assim, eu tô me vendo. Eu tenho certeza que muita gente tá assistindo, tá se vendo também. Não necessariamente se você tá se vendo nesse daqui, você tem, né? Mas eu acho que talvez o menor ou o maior. Agora, você falou de tempo. Eu pensei até numa ideia. Vê se funcionaria, por exemplo. Você, sei lá, você acorda, tem que tomar banho, tem que fazer tal coisa, tal coisa. Por que você não participa? Em vez de você, sei lá, acorda e eu tenho que ir pra escola. Em vez de só ser esses dois time frames, vê se faz sentido o que eu tô falando, tá? Esses dois time frames aqui, acordar e ir pra escola. Não, acordar, tomar banho a tal hora, tomar café a tal hora, fazer tal coisa a tal hora. Você particionar até o tempo da escola. Faz sentido? Então, aí você particionaria. É, então, até... Alarme, alguma coisa. É, então, até faria sentido. Assim, pode funcionar pra algumas pessoas. Mas, assim, em casos comuns, que é o meu também e o da minha prima, aí entra um outro negócio do TDAH, que é por conta do excesso de pensamento, porque aí a gente pensa muito mais, porque tem menos filtro. Então, a gente fica pensando muito mais, aí a gente cansa mais, aí a percepção de tempo é errada, e aí junta tudo isso numa maçaroca, aí a gente acaba procrastinando muito mais. Então, a procrastinação do TDAH é um resultado da falta de percepção de tempo, do excesso de pensamento e da má administração de dopamina. O que é dopamina? Isso que eu tô falando não é psicológico, é neurológico. Então, é assim... Químico, é químico mesmo, né? É químico. Se a gente imaginar que o corpo é uma máquina, um computador. Eu não tô falando de software, eu tô falando de hardware. É, assim, não é questão de terapia. A cabeça funciona diferente. É, o psicológico é o software, o... Né, o... Como é que é que se fala? Neurológico. Neurológico é o hardware, é. Exato. O que que acontece? Quando a gente tá... Quando você tem TDAH... Ó, acabou de ir embora a ideia aqui que eu ia falar. O que que eu tava falando mesmo? Tem que ter umas voadas aqui, né? Senão, afinal, tem que... Não, então. Mas, ó, antes de começar eu tô meio aqui, ó. Olha aí. Não, mas o que que a gente tá falando mesmo? A gente sempre falou do químico... Até eu me perdi também. Agora eu me perdi. Ah, não, você falou... A gente tava falando da percepção, eu falei do time frame aqui. Ah, de procrastinar, exato. De procrastinar, é. Então, o que acontece? Junto a tudo isso, a gente acaba olhando por conta da falta de dopamina. O que que é dopamina, primeiro? A dopamina, ela é um líquido... Uma química, né? Igual adrenalina e endorfina e todas essas linas que existem no nosso corpo. A dopamina é um líquido que o nosso cérebro solta no corpo quando a gente conclui uma tarefa. Tá? Então, é uma química que o nosso cérebro solta quando a gente conclui uma... Quando você conclui alguma coisa. Isso vai desde... Video game, né? Video game, você... Não, video game é pura dopamina, eu tô falando do dia a dia. Porque a gente tem que imaginar, né? Se você acredita em Deus, tem que acreditar como Deus criou a gente pra viver. E se você é um darwinista, você tem que entender como a gente foi selecionado. Evoluiu pra ele. Exato. Então, em ambas as hipóteses, no final das coisas, do dia, a dopamina, ela serve pra quê? Pra incentivar pequenas tarefas. Então, é a satisfação de pequenas tarefas. Então, o que que a gente sente, por exemplo, dopamina no dia a dia? Quando você vai escoar os lentes. Você não sente um prazer. Mas é tipo assim, você terminou de escovar, o teu cérebro solta um líquido de terminou uma tarefa. Isso você não sente. Não é um prazer. É... Orgasmático, assim, sabe? É só uma sensação de conclusão. Seu cérebro entende que você concluiu. É uma gamificação da vida, vamos dizer. Tipo isso, exatamente. É uma pontuação. Você pegou um ponto lá, na vida. Exato. E o teu cérebro, ele entende isso. Ele entende que você terminou. Quando você escova os lentes. Quando você lava a louça. Quando você amarra o cadarço. Quando você pinteia o cabelo. Quando você faz a barba. Quando você vai pro trabalho, chega em casa. E você, putz, fui pro trabalho. Trabalhei hoje. Foi chato. Foi cansativo. Mas eu trabalhei hoje. Quando você deita a cabeça no travesseiro. Putz, fiz tudo que era pra mim fazer hoje. Essa pequena satisfação. É a dopamina. É a satisfação de conclusão de tarefas. Quem tem TDAH. Essa dopamina. Ela é toda bugada. É desregulada. Então. Como funciona? Tem gente, por exemplo. Que em momentos que era pra soltar a dopamina. Não solta. Tem pequenas. Algumas atividades que solta demais. Outras que não solta. Tem algumas que. Em todas as atividades. Solta menos do que deveria. Entendeu? Eu tô falando soltar menos. Mas é pra ilustrar aqui mais ou menos como funciona. Então. Porque não é um spray lá no nosso cérebro. Mas é pra ficar claro aqui. Pra entender. Sim. Então. O que que isso resulta na procrastinação? A falta de dopamina. Quimicamente. Não motiva a concluir tarefas. Porque o meu cérebro já se acostumou. Que eu não vou sentir prazer em concluir aquilo. Aí você fala. Tá, Thiago. Então na prática. O que que você sente? O que que eu sinto na prática? Deixa eu te dar um exemplo. Se. Eu não tô. Medi de cá. Quando eu olho pra uma tarefa. Que pesa 100 gramas. Eu olho como se fosse uma tonelada. Eu sinto como se fosse uma tonelada. Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que é pra você limpar uma mesa. Uma mesa desk. Assim. De escritório. E não é pra você limpar com buchinha e sabão. É só pra você ajuntar as canetas. Os clips. Pegar os papel rabiscado. Só dar uma geral na mesa. Certo? Você olha. O teu lado racional. O teu lado consciente. Você fala. Não. É só uma mesa. Eu olho. Eu falo. É só uma mesa. Que nem a minha mesa aqui. Ela tem 1,20 por 70 centímetros. É só uma mesa. Só que eu sinto. Como se fosse pra mim limpar um armazém de mesa. Sabe? Eu tenho essa sensação. Então. Eu não me sinto. Literalmente. Neurologicamente. Motivado a limpar uma mesa. Isso pra começar uma tarefa. E pra terminar também não. Pra terminar também não. Porque acontece. Aí por esforço. Disciplina. E obrigação civil. Eu vou lá e limpo. Eu começo a limpar. Só que aí vai chegando no meio. Chega num estágio de tipo assim. Assim tá bom. Porque não tá mais horrível. Eu não tenho a dopamina pra me finalizar. E aí eu não finalizo. Entendeu? Então. Aí que eu até tava falando com a minha psiquiatra. Que eu falei pra ela assim. Que geralmente eu deixo. Chegar no estágio do desespero. E aí ela me explicou. Que quando a gente fica com desespero. É outro mecanismo de incentivo que a gente tem. Aí por isso que o pessoal que tem TDAH faz quando tá desesperado. Entendeu? Porque aí é um outro mecanismo. Então é tipo assim. Meu Deus. Já passou três semanas que o Dmitry me viu aquele vídeo e eu não devolvi pra ele. Eu não sei se ele lembra quem eu sou. Eu tô desesperado. Aí isso é o incentivo pra me fazer. E aí às vezes eu pego. E aí eu faço em um dia. Por isso que eu falei que eu tinha que explicar isso. Porque o que acontece? Teve uma vez que eu falei pra você assim. Ô Dmitry. Me manda tal tipo de vídeo. Que esse vídeo eu faço rápido. E você começou a lir demais. Rápido. E você falou rápido? Você demora um mês. Aí eu não, 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 não. É que eu faço rápido quando eu faço. E eu reparei que quando eu falo assim pra você. Então aí o vídeo. Não se preocupa que tem tempo aí. Vai com calma. Vai na tua. Aí o vídeo subiu. Aí eu não me cesto. Vai com um buraco negro lá. Acabou. É então. Aí agora quando você fala assim pra mim. Tiago, tem esse vídeo aqui da empresa tal que eu tô patrocinando. Eles querem daqui a dois dias. Consegue? Aí eu pá, 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 pá. Porque eu fico desesperado. E você entrega. E eu entrega. E você entrega. E olha que interessante. Quando eu falo assim, ó. É do patrocinador. Tem que ser daqui a dois dias. Não tem jeito. Você entrega, né? Exato, exato. Porque aí já é um outro mecanismo. Não é mais dopamina. Entendeu? Não é a sensação de tarefa. De conclusão de tarefa. É o desespero. É o desespero. Aí já entra conectado com sobrevivência. Essas coisas. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.